seis ao cinquenta e quatro, na Rua do Mercado seiscentos e cinquenta e nove em Monte Sião, em frente a Praça do Rosário e Concessionária Kia Externe, Avenida Brasil, mil quatrocentos e setenta e dois, São Paulo. Nove e trinta e dois, começando da Difusora, então, o momento legal com o doutor Dante Severo, bom dia, doutor Dante. Bom dia, Neuza, bom dia, ouvintes, tudo bom? Tudo, e o senhor, como vai? Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus, acabei de receber um convite aqui do meu amigo Rodolfo Rodrigues. Isso. Pra gente falar sobre futebol numa outra horária aí. Ah. E se Deus quiser, vou vir aqui pra gente falar, não do título do Flamengo. Ah. Mas de outras coisas. Bater aquele balão, né? Os Flamengo vão ficar tudo bravo aqui. Eita, mas doutor Dante, hoje aqui no quadro Momento Legal, nós vamos ter diversos assuntos a serem abordados, né? Bom, vamos começar então nesta manhã, com o primeiro, com a primeira pergunta, que diz assim, doutor Dante, convivo com uma pessoa há mais de quinze anos. Não somos casados no papel, mas moramos juntos. Dessa união, tivemos dois filhos, só que, com o tempo, ele perdeu o interesse por mim, me maltratando, e quero me separar. Quais os meus direitos? Os filhos menores recebem pensão, doutor? Bom, Neuza, sou vinte, não coloca não coloca nome, não colocou nem celular, né? Número de celular. O que que ela, o que que ela tem na, ela constitui uma união estável, tá? Que é equiparada ao casamento hoje, tá? Eh, quais são os direitos dela na separação? Ela é, a união estável, por lei, é equiparada a comunhão parcial de bens, tá? Então, o que que vai ocorrer? O que vocês constituíram, adquiriram, durante essa união estável, parece que é quinze anos que ela, que ela comenta? Quinze, isso. A partir daquele momento, até o dia do término da desconstituição da união estável, você tem direito a metade dos bens que vocês adquiriram, cinquenta por cento pra cada, pra cada, eh, pra cada cônjuge, pra cada companheiro, porque não, não, união estável, a gente se refere ao marido e a mulher como companheiro e companheira, tá? Então, o termo técnico é esse que que é utilizado. Em relação aos filhos, é, é, é outro assunto totalmente diferente, a gente não pode envolver pensão alimentícia com união estável, por quê? A, a lei de alimentos é uma lei diferente, outra desdeterminações, é, que não se incluam na união estável, tá? Pera, pera lá, pra não me perder aqui. É, todo filho, deixa pra resumir, todo filho tem direito a pensão, seja de união estável, seja de mãe solteira, é, não casou, todo filho tem. Então, resumindo, ela tem direito a pensão, sim, e aí você ingressa com uma ação de alimentos, se ele não pagar, ou vocês mesmo na própria desconstituição da união estável, vocês acertam isso daí, já fixam pensão alimentícia, é ter economia processual pra vocês. É isso aí. Ficou claro? Sim, agora sim. Perdi? Agora sim. Pelo amor de Deus. É, gente, filho é independente de qualquer coisa, filho tem os seus direitos garantidos, né? Isso aí. E agora você que tem, como o doutor que acaba de explicar, quinze anos de união estável, tem nossos direitos também. Tem, sim, né? Nada melhor que procurar um bom advogado, né, doutor? Com certeza, procura um advogado a sua confiança, que ele vai tá te destruindo bem, em relação a essa desconstituição aí. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Pode. E a comunhão total de bens? Como que funciona isso? É, a comunhão total de bens seria a universal, né? Ah, sim, até aliás, não era isso que eu ia perguntar, é quando você tem que casar com separação total de bens? Os seus bens são os seus bens e os meus bens são os meus bens. Que foram adquiridos antes? Tudo, não, tudo separado. Aí você faz um pacto antinupcial, né? Um exemplo, é, um milionário casa com uma milionária. Ele já vem com aquele monte de bens e ela já vem com aquele monte de bens. Meus bens, meus bens, seus bens, seus bens. Era uma brincadeira que a gente fazia. E aquilo que nós concluímos juntos? Aí depende do pacto antinupcial. Ixi, é mais complicado que eu imaginava. Foi criado isso daí pra famoso golpe do baú, né? Que era aquela mocinha linda, maravilhosa, casava com aquele senhor de oitenta anos que já tava com o pé na cova. Então o legislador que fez isso daí pra ela não simplesmente casar e daqui a alguns tempos ele vira a falecer e ela abraça. Abraçar tudo, né? Recebeu um monte de herança. E viver numa boa, né doutor? Bom, doutor Dante, nós temos sempre comentado aqui no programa sobre eh adoção e temos uma pergunta aqui relevante a isso. Doutor Dante, conforme comenta muito sobre a adoção, tire umas dúvidas. Filho de adoção tem direito à herança? Tem. Caso me separe, tem direito à pensão? Tem. Eita. Novamente, volta. Pensão alimentícia não tem nada a ver com separação. É é direito adquirido, é direito constitucional, é lei. Você tem filhos, você tem que prestar alimentos, teu filho tem que sobreviver, você tem que ajudar o teu filho a sobreviver. Não quer ter pensão alimentícia? Não tenha filhos. É verdade. Agora não é porque filho de adoção não, né doutor? Filho de adoção. A criança carrega, perdão, a criança carrega o sobrenome, o nome dos pais ali, né? Filho de adoção equiparado a filho biológico. Não tem diferença alguma. Filho de adoção, filho adotivo e filho biológicos por lei e pelo coração são equiparados iguais. filhos. Exatamente. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho o foco, doutor, porque nós temos uma pergunta aqui sobre compras. Ei, nem jurídico hoje? Não, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Ah, tá, tô achando o pessoal, tá, feriadão bom esse, hein? Ó, doutor Dante, comprei pela internet, mas quando chegou o produto não gostei. Eu posso devolver? Pode, você tem sete dias a partir do recebimento para devolver pro fornecedor. Você não precisa da satisfação, você simplesmente, é, provavelmente essas pessoas que, que, que te enviam, é, que realizam venda via internet, eles já te mandam algo pra se você quiser devolver essas grandes. Sim. Mercado Livre, Privalha, da Fit, ó, fazendo propaganda aí, ó, hein, patrocina a nós, hein, apoia a nós. É, eles já te mandam pra você, caso você não goste, você manda de volta. Por quê? Como você não viu, você não pegou o produto, você não experimentou aquele produto, você tem o direito ao arrependimento, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Ok. E, e isso sem, sem nenhum ônus para a pessoa que comprou, doutor? Geralmente, quem paga o frete é o fornecedor. Geralmente. Tá. Tá. Ok. Não é geralmente. Ok. Porque até mesmo, só pegar um gancho, porque até mesmo quando você realiza a compra, alguns fazem da seguinte forma, até X reais, você recebe, você tem frete grátis. Até tanto você paga o frete. Sim. Então, você já pagou o frete, ainda pagar novamente pra devolver um produto que você não gostou. Sim. Então, geralmente é o fornecedor. E se porventura, eu devolvi o produto, voltou o produto pra mim, não gostei, eu posso devolver e falar pra ele, não quero mais, eu quero meu dinheiro de volta? Sim, é o, a lei determina o direito do arrependimento. Sim. É expresso. Recebi, não gostei, devolve. Você quer outro produto? Não, quero meu dinheiro de volta. te faz o reembolso. E mesmo que eu tenha comprado no cartão, doutor? Não importa, faz o endosso via cartão. Ok. Entra em contato com a operadora lá, daí eles fazem o endosso, no outro mês já tá todas as parcelinhas devolvidas no teu cartão. Que ainda é como aquele famoso, ah, gastei mil reais, menos mil no seu extrato. Ok. Doutor Dante, comprei um veículo na concessionária e veio a dar problemas nos amortecedores. Tenho direito a garantia? Pois lá somente disseram que garantia é pra motor e câmbio. Não, você tem garantia, sim, a garantia legal. É aquela que eu falei no passado de noventa dias, né? A parte do produto é não perecível, você tem noventa dias pra 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 essa garantia. Eh, geralmente acontece muito isso em concessionária eu advogo pra algumas concessionárias e já destruídas, já tô um bom tempo com eles, já deixei bem claro isso daí, não é só motor e câmbio, é todo, todo o a os acessórios fazem parte do principal, quem é o principal? O carro. Uhum. Então, ah, quebrou o cinto de segurança, comprei recém, já quebrou o cinto de segurança, tá dentro da garantia legal? Leva lá e troca. Sim. A concessionária é obrigada a a consertar. Ah, as amortecedoras, ah, mas ele pode ter passado num buraco e estourado os amortecedores. Infelizmente, ou você não paga e vai pra um, pro judiciário e aí realiza uma perícia. Sim. Aquela coisa toda e aí ele, o perito, um engenheiro mecânico vai te demonstrar ou você envia pra alguém que presta serviço pra sua concessionária e com certos amortecedores do troca, né? Sim. Vai ter que trocar. É verdade. Sim, tem direito, então resumindo, tem direito, volta lá na concessionária ou na, aonde você comprou o veículo e fala, ó, quebrou, eu preciso que vocês troquem e eles assumem o se tiver dentro da garantia. Isso aí, se tá documentado, tá resolvido, né? Não, tem nota, se comprou no lugar direito, todo lugar direito estabelecido, expede nota fiscal. Sim. Tem a nota fiscal, vai ter o nome lá e o bem que você comprou. Ok. É isso. Bom, doutor Dantes, nós já estamos no final do quadro Momento Legal, né? Já passa tão rápido, né, doutor? Rápido, né? A gente começa a se engajar nos assuntos aqui, daqui a pouco acabou. Eu achei que ia ter umas dez perguntas. Acho que tem perguntas escondidas aí. Mas você sabe que a gente vai conversando com o pessoal na rua, doutor? Muitas pessoas comentam do quadro, de quanto tem sido valioso. Que bom. Pras pessoas. Fico muito feliz. É, como nós comentamos em off esses dias. Às vezes, a pessoa não manda a sua pergunta. É. Mas tá lá com o radinho ligado, ouvindo. E muito do que nós falamos aqui esclarece a dúvida dela. É. Né? Eu queria fazer um agradecimento. Pois não. É, na na última segunda-feira, eu estive na Câmara dos Vereadores pra representar o o Graal, o Grupo de Apoio e Adoção. Sim. E eles tornaram o Graal uma utilidade pública, né? Sim. Foram o todos os vereadores foram unânimes nesse projeto, né? De lei. Então, eu gostaria de parabenizar todos. Meu muito obrigado. Eu não vou falar o nome de todos. Sim. Que eu tenho medo de me perder em alguns nomes. Desculpa a minha indelicadeza e e aí eu posso ofender aquele colega que eu não não disse, aquele vereador que eu não não falei o nome. Então, todos os vereadores, muito obrigado pela pela esse projeto de lei e o Graal, eu como um dos representantes do Graal, a gente vai vai fazer um grande trabalho aqui em Orofino. Muito obrigado. É, já tem realizado, né? Um grande trabalho, né? Muitas pessoas não ficam sabendo. Sim. Da atuação do Graal aqui em Orofino, mas olha, é um trabalho lindo, maravilhoso, quem não conhece, deveria conhecer. Com certeza, igual eu sempre te comento aqui, eh, nossas reuniões se trata sobre adoção, sobre durante adoção e sobre o pós-adoção, tá? É, a nossa reunião é toda segunda terça-feira do mês, tá? Na fundação Francisco Rufus Bernardes, lá no Jardim Centenário, na rua Aureliano Leite, tá? Se eu não me engano, Aureliano Leite 319. É lá no fundão, você sobe Aureliano Leite, teu lado esquerdo tem a fundação Rufus Bernardes e lá toda terça-feira, toda segunda terça-feira do mês, a partir das sete e meia da noite, começa a nossa reunião. Isso, vai conhecer, tá bom? Bom, doutor Dante, bom dia pro senhor, até segunda-feira que vem. Muito obrigado, um grande abraço a todos, tenha sua dúvida, faça igual esses outros ouvintes, encaminhe que eu estarei aqui respondendo pra vocês. Ótima semana e um enorme beijo no coração de vocês. você ouviu o momento legal, seu direito de